O livro A Como Fazer Alguém Gostar de Você em 90 Segundos é escrito por Nicholas Butchman e oferece dicas e técnicas sobre como construir relacionamentos interpessoais de maneira rápida e eficaz. O autor acredita que é possível criar uma conexão instantânea com alguém em apenas 90 segundos, usando técnicas de comunicação não-verbal e persuasão. O livro aborda assuntos como a criação de confiança, aprimoramento da escuta ativa e a importância da linguagem corporal. Ele é indicado para pessoas que buscam melhorar suas habilidades sociais e profissionais. Antes de continuarmos, deixe o like, se inscreve e compartilha para mais conteúdos como este. O livro começa destacando a importância da primeira impressão na formação de relacionamentos. O autor ensina como utilizar a postura, a linguagem corporal e o sorriso para criar uma primeira impressão positiva. Na dinâmica das relações humanas, todo primeiro encontro provoca uma primeira impressão, seja ela positiva ou negativa. Segundo M. Cude, professora da Harvard Business School, essa impressão é construída nos três primeiros segundos de interação. Diante da minha experiência profissional, posso confirmar isso. Além disso, considero que o tempo exato de construção dessa primeira impressão realmente leva esses ínfimos 0,3 segundos. Desse modo, os primeiros instantes de uma simples interação são decisivos para formar a imagem de alguém. Mas não somente isso. A primeira impressão ajuda a elaborar uma imagem mental de aspectos como escolaridade, profissão, situação financeira, classe social, entre outros conjuntos de impressões que criamos. Com certeza, não há uma segunda chance para transmitir isso. Afinal, o que contribui para essa primeira impressão? De acordo com Albert Merabian, autor do livro A Silent Messages, escrito em 1971 como resultado de uma pesquisa realizada para o Journal of Consulting Psychology, a primeira impressão é causada por três principais fatores. 7% de comunicação verbal ou o que se fala. 38% de postura corporal. 55% de imagem externa. Inclusive, esses três fatores mencionados por ele originaram a regra mundialmente conhecida por 553817. Você pode observar que a imagem externa é responsável por 55% dessa primeira impressão. Como imagem externa podemos considerar os acessórios, as roupas e também a higiene, onde cabelo, unhas, maquiagem, barbas, no caso dos homens, contam muito também. Comunicação eficaz, o livro destaca a importância da comunicação eficaz como ferramenta para estabelecer relacionamentos saudáveis. O autor apresenta técnicas de comunicação para ajudar as pessoas a se expressarem de forma clara e eficaz. Assim, comunicação eficaz é aquela que atinge com efetividade seu objetivo, qual seja, transmitir uma mensagem com clareza, por meio de diversos canais de comunicação. Quando nos comunicamos, pretendemos transmitir uma mensagem. Essa relação de comunicação é composta por um emissor e um receptor, exercida por meio de uma linguagem para a transmissão de uma mensagem. Entenda do que se trata a cada um desses elementos. Emissor, responsável por transmitir a mensagem, com todas as informações necessárias para um entendimento assertivo e efetivo. Receptor, quem recebe a mensagem e faz a sua interpretação. Linguagem, códigos de linguagem utilizados para que haja a transmissão correta das informações. Mensagem, o conjunto de informações que são transmitidas. Sem esses elementos listados acima, a comunicação pode não ser eficaz e gerar estresses desnecessários. Existem três tipos principais de comunicação que você pode encontrar no seu dia-a-dia. Comunicação 360 e muito utilizada por empresas. Essa comunicação envolve uma negociação direta entre consumidor e vendedor, por exemplo, onde as pessoas buscam o meio termo da relação. Comunicação assertiva, focada na clareza e redução de conflitos. Muito utilizada também por empresas, principalmente os departamentos de RH e pelos líderes, para passar informações importantes e exigir sem gerar um sentimento negativo em quem ouvir. Comunicação não violenta, é uma estratégia que tenta ser empática e construir acordos que evitem julgamentos por qualquer das partes. Ela é muito eficaz quando se lida com pessoas de diferentes culturas ou realidades. Depois de entender os elementos e a importância de conseguir executar uma comunicação eficaz, chegou o momento de aprender, com dicas simples, como aprimorar essa habilidade. Não tenha medo de fazer perguntas. Quem se comunica bem, não tem medo de fazer perguntas. Se você não entendeu algo que foi dito ou precisa de maiores explicações, não hesite em questionar. A comunicação só é efetiva quando a mensagem é transmitida claramente. Fale sempre com a maior clareza possível. Sempre que conversar com alguém, tente observar se a mensagem foi recebida claramente. Esse é um hábito que precisa ser exercitado, pois estamos muito acostumados a pensar na próxima coisa que precisamos falar e não prestamos atenção se a mensagem já transmitida foi clara o bastante. Quando possível, escreva. Embora usemos a comunicação oral como base em muitos casos, a comunicação escrita tende a ser mais clara. Por escrito você sempre tem a certeza da palavra usada e consegue perceber onde sua explicação não foi tão clara. Mesmo no caso de uma reunião, por exemplo, é importante fazer uma ata para deixar registrado o que foi falado. Conexão emocional O autor acredita que a conexão emocional é a chave para estabelecer relacionamentos duradouros. O livro ensina como identificar e se conectar com as emoções dos outros para criar relacionamentos mais profundos. A conexão emocional é um estado de afinidade ou alinhamento profundo estabelecido com uma pessoa, com várias ou com uma dimensão específica. Este tipo de experiência é comum ao nível de um casal, de uma amizade e até de um membro da nossa família. Assim, e como curiosidade, do mundo do neuromarketing conhecem este conceito ao pormenor por um motivo interessante. As pessoas também estabelecem conexões emocionais com produtos, ambientes físicos e até mesmo com marcas. Um exemplo é que um estudo realizado na Universidade de Nicózia, Grécia, mostrou que muitos consumidores tendem a ser fiéis a uma marca devido ao vínculo emocional estabelecido com ela. Ou seja, ter tido experiências positivas em relação àquele produto, a confiança sentida ou as sensações agradáveis que ele gerou, fazem com que esse apego se mantenha ao longo do tempo. Assim, e por mais que nos tenham levado a acreditar, o ser humano não é um ser racional que se excita, somos um ser emocional que raciocina. Portanto, compreender, dominar e saber aplicar a boa arte das emoções garante não só o bem-estar, mas também permite que nos relacionemos muito melhor. Escuta ativa O livro fala sobre a importância da escuta ativa na formação de relacionamentos saudáveis. O autor ensina como escutar sem julgamentos, para estabelecer uma conexão mais profunda com as pessoas. A escuta ativa é uma das técnicas mais utilizadas durante a medição e uma das ferramentas mais importantes na comunicação. Consiste em escutar atentamente o interlocutor, não só com os ouvidos, mas com todos os sentidos em alerta. A escuta ativa é uma das habilidades mais importantes da inteligência emocional e se conecta de forma direta com a empatia de poder olhar nos olhos do outro e não deixar que suas experiências e histórias de vida promovam julgamentos de seu interlocutor durante o discurso. Escutar de forma ativa, em síntese, significa atender com respeito a outra pessoa, escutando-a com todos os sentidos focados no discurso. Algumas dicas para praticar a escuta ativa Foco no interlocutor durante sua fala, para que ele se sinta seguro e você compreenda o assunto em toda a sua amplitude. Escutar as pessoas atentamente, não pensando em outras coisas. Não fazer outras atividades enquanto fala ou escuta uma pessoa. Não selecionar na fala do outro somente aquilo que o agrada, recusando toda comunicação que seja uma crítica ou que não satisfaça uma expectativa. Procurar ouvir o outro com empatia, se colocando no lugar deste, procurando sentir como ele sente a questão. Durante a escuta procurar não julgar o outro, com suas perspectivas pessoais. Antes de iniciar o procedimento de escuta, desligue o celular e não fique olhando para o relógio. Procurar não escutar enquanto anseia por outros compromissos. Não concluir os pensamentos do seu interlocutor antes que ele termine de falar. Contato visual O livro destaca a importância do contato visual na comunicação e na criação de relacionamentos. O autor ensina como utilizar o contato visual de forma eficaz para criar uma conexão mais profunda com as pessoas. O contato visual é uma importante forma de linguagem corporal durante a comunicação. Além da fala, é por meio da nossa linguagem corporal que nos apresentamos e nos comunicamos com outras pessoas. Portanto, nossos olhos falam muito sobre nós e como nos comunicamos. Sendo assim, o contato visual Passa mais confiança É um sinal de que você é um bom ouvinte. Mostra mais atenção Cria conexão com a outra pessoa De fato, um olhar assertivo e bem direcionado vai criar uma sensação de proximidade e transmitir um sentimento de confiança e credibilidade no espectador. Ao contrário de um olhar vago que transmite um sentimento de distância e até mesmo uma certa insegurança. Sorriso O livro fala sobre a importância do sorriso na formação de relacionamentos. O autor ensina como utilizar o sorriso de forma eficaz para criar uma primeira impressão positiva e para estabelecer uma conexão mais profunda com as pessoas. Um dos principais benefícios do sorriso quando se pensa no lado social, é que ele contribui para se aproximar de pessoas e criar laços. Isso faz a diferença, inclusive, na área profissional, conseguindo ser mais produtivo. Linguagem corporal O livro destaca a importância da linguagem corporal na comunicação e na criação de relacionamentos. O autor ensina como utilizar a linguagem corporal de forma eficaz para transmitir mensagens claras e para criar uma conexão mais profunda com as pessoas. A linguagem corporal é uma forma de expressão tão poderosa quanto as palavras em alguns casos, sua força é até maior. Afinal, você pode tentar passar uma ideia diferente da que está sentido através da fala, mas, se não for um especialista no assunto, dificilmente vai conseguir disfarçar os sinais que o seu corpo transmite. Ou seja, não é só a nossa boca que comunica, e nossos gestos, olhares, expressões e posturas também. Um simples cruzar de pernas, uma mão colocada próximo da boca e uma contração na testa podem dizer muito mais sobre você e a sua situação de momento do que se pode imaginar. Não à toa, a linguagem não verbal é um dos elementos analisados pelas autoridades policiais para saber se um suspeito está mentindo ou não durante um depoimento. Por exemplo, Estabelecimento de Objetivos, o livro destaca a importância de estabelecer objetivos claros na formação de relacionamentos. O autor ensina como definir objetivos claros e alcançá-los de forma eficaz. Se você tem um sonho, abstrato e com falta de clareza, e coloca clareza nele, através da fixação de objetivos o mundo parece conspirar ao seu favor. Na verdade, não há conspiração cósmica nenhuma, o que acontece é que sua mente se compromete, e começa a guiar seu comportamento para a realização dos objetivos. Você nem percebe, mas seu olhar fica mais atento a tudo relacionado com os objetivos. Seus relacionamentos começam a te direcionar para o sucesso. Você assume o controle, e sai do automático. Alguns teóricos da psicologia chamam essa atenção focada e seletiva de sistema de ativação reticular. Sabe quando você quer comprar um determinado modelo de carro, de roupa ou de qualquer outro bem de consumo e então passa a ver objetos similares a ele por toda parte? Isso é o sistema de ativação reticular em ação. Agora que o objeto passou a ser significativo para você, seu cérebro começa a percebê-lo em todo canto. A questão aqui é que em vez de carro, roupa ou outro objeto de menor significância, estamos falando dos seus sonhos, do seu próprio futuro. Uma vez que você defina claramente seus objetivos, o sistema de ativação reticular lhe ajudará a identificar oportunidades de avançar que antes passavam desapercebidas. Essa mudança de postura mental proporciona um alinhamento mais preciso com os seus sonhos, com o seu futuro. Confiança. O livro destaca a importância da confiança na formação de relacionamentos. O autor ensina como aumentar a confiança em si mesmo e em seus relacionamentos. Adquirir confiança, como vimos, é o processo de construção do pilar fundamental de qualquer relação humana. Porém, quando essa tal confiança começa a ser desestimulada, quando o selo se quebra, deixa aberta a porta para uma miríade de problemas e circunstâncias indesejadas. Não se constrói a confiança no relacionamento com o simples passe de mágica. É como semear e plantar uma árvore. Para que ela cresça é necessário cuidar de todos o eu desenvolvimento. Um relacionamento de confiança é o resultado de um processo erigido com doação de ambos. Além do afeto, é preciso cultivar sentimento de bem-estar conjugal. Empatia. O livro destaca a importância da empatia na formação de relacionamentos saudáveis. O autor ensina como desenvolver habilidades empáticas para se conectar mais profundamente com os outros. Psicologicamente, empatia é a capacidade de você sentir o que uma outra pessoa sente caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela, ou seja, de procurar experimentar de forma objetiva e racional o que sente o outro a fim de tentar compreender sentimentos e emoções. Empatia traz conexão enquanto simpatia deriva desconexão. As quatro principais características da empatia são Tomada de perspectiva, ou seja, a habilidade de considerar a perspectiva de outras pessoas como verdade. Não julgar. Reconhecer as emoções em outras pessoas. Conseguir passar essa informação. Comunicar-se. Além disso, empatia é uma escolha vulnerável já que, para se conectar com o que outra sente, uma pessoa precisa se conectar com algo em si mesmo que já conhece aquele sentimento. Resolução de Conflitos. O livro destaca a importância da resolução de conflitos na formação de relacionamentos saudáveis. O autor ensina técnicas eficazes para resolver conflitos de forma construtiva. E aqui estão algumas técnicas. Mantenha a calma e mantenha uma linguagem corporal estável. Antes de abordar a resolução de conflitos, pode ser útil respirar fundo várias vezes. Sentar em vez de ficar em pé e puxar os ombros para trás também pode acalmá-lo. Os pés podem ser colocados no chão, em vez de cruzados. Mantenha os braços abertos e para os lados, em vez de cruzados ou em movimento. Encontre um local confortável e privado para discutir o conflito. Tanto o conflito quanto a resolução de conflitos podem ser uma distração para outras pessoas. Encontre um local onde você possa trabalhar em particular no problema. Os participantes na resolução de conflitos devem receber acordos iguais de assentos. Considere ter água disponível durante a conversa. Reconheça que existe um problema. Comece sua resolução de conflitos incentivando todas as partes a concordar que há um problema em primeiro lugar. Concorde em encontrar uma solução. Depois que o problema for reconhecido, todos precisam concordar que uma solução deve ser alcançada. Se você estiver mediando uma situação e uma das partes não concordar prontamente em encontrar uma resolução, convém separá-las separadamente para entender por que e como convencê-las a participar. Aprendizado continuo, o livro destaca a importância do aprendizado continuo na formação de relacionamentos saudáveis. O autor ensina como continuar aprendendo e evoluindo em seus relacionamentos. A vida é um contínuo aprendizado e quando você está em um bom relacionamento, você também aprende coisas. Age de forma diferente. Experimente, experimenta compartilhar, pois, percebe a importância da compreensão e aceitação para uma vida em parceria. Pensando nisso, enumerei alguns aprendizados importantes na vida a dois. 1. Os enganos são inevitáveis. O amor não inclui uma bola de cristal. As pessoas não se entendem apenas porque se amam. Mal entendidos vão acontecer. Inevitavelmente, em algum momento, um não entenderá a palavra ou a atitude do outro. Mas isso só se tornará um problema se vocês deixarem que as pequenas coisas tomem grandes dimensões. Assim, não leve tudo tão a sério. Releve e perdoe mal entendidos. 2. É preciso confiar. Numa vida compartilhada é fundamental desenvolver a confiança. Mesmo que seu parceiro, a, tenha falhado, se você optou por dar-lhe uma nova chance, então é fundamental voltar a confiar. Bons relacionamentos possuem uma profunda confiança, promovendo união e segurança para o casal. Isso os faz mais fortes diante das dificuldades da vida. 3. Admitir fraquezas é atitude nobre. Você não vai acertar sempre nem as coisas serão melhores se forem feitas apenas a seu modo. Super-heróis só existem em histórias de ficção, na realidade somos tomos aprendizes neste mundo. Admitir suas fraquezas não é uma forma de menosprezar-se, e sim de ser autêntico, de agir com lealdade consigo mesmo e com o outro. Isso é realmente nobre e facilita a sua compreensão com as fraquezas alheias. 4. Não dá para corrigir tudo. Conversar sobre as dificuldades do dia-a-dia é muito importante, o diálogo é fundamental para o entendimento, mas fazer de tudo motivo para discutir a relação além de ser muito chato, ainda provoca grande desgaste. Cada pessoa traz para o relacionamento sua própria bagagem que são, entre outras coisas, as experiências vividas. Não dá para ser diferente, muitas coisas precisarão ser aceitas. Simples assim. 5. Perdoar é urgente. É fundamental entender que quando uma briga acontece o menos importante é quem a ganha a contenda. Uma atitude sábia é não ficar remexendo o assunto por mais tempo, argumentando incansavelmente. Procure relevar o que na verdade não é tão importante assim e deixe para trás o que já passou. O desentendimento de um dia não precisa se tornar uma mágoa para sempre. Quanto antes você perdoar, melhor para todos, principalmente para você. Comunicação clara. O livro destaca a importância da comunicação clara na formação de relacionamentos saudáveis. O autor ensina como se comunicar de forma clara e eficaz para evitar mal-entendidos e resolver conflitos. A leitura de temperatura dá a todos uma oportunidade de ter voz quanto à sua satisfação e insatisfação em um contexto leve e de responsabilidade mútua. Recomenda-se fazer a leitura de temperatura por meia hora a cada dia, para que os assuntos chaves emerjam e para que todos se acostumem com o processo. E quais são os passos da leitura de temperatura? 1 – Apreciação e entusiasmo Ao iniciar uma conversa ou uma reunião de grupo, abrimos com uma rodada de apreciações, partindo de uma frase simples, que eu quero compartilhar o meu apreço por... Elogiar é o primeiro passo. Pequenas mensagens de amor. Relato de algo que aconteceu e que nos tocou. Conectados com o coração, ultrapassamos nossos medos e a vergonha de nos expor. E, assim, encontramos o que é bonito e forte em cada um, deixando o amor disponível para todos. Somos pessoas de muitos lados, muitas faces, muitas vozes. Virginia Satir dizia Quero que você fique entusiasmado com a pessoa que você é, apaixone-se por si mesmo. E completava, e a minha esperança é que possamos criar realidades lindas e curativas. Toda pessoa é um milagre. E acredito que reconhecer uma competência é sempre saudável. Segundo Eva Vieprest, professora da formação no modelo Satir de validação humana, há uma escola que usa as apreciações como um ritual diário e o desempenho melhorou muito. 2. Novas informações. Este passo é o momento de compartilhar qualquer informação que for relevante para o grupo ou para a pessoa. Por exemplo, de horário de início e fim dos trabalhos, previsão de intervalos, onde ficam os banheiros, restaurantes mais próximos. Ou, e vou chegar mais tarde após o jantar, ah, vou sair mais cedo esta manhã, ah, por favor, chame o técnico para o conserto da máquina, vou ficar com os amigo, ah, etc. Informações são bem apreciadas quando divididas. 3. Preocupações e ansiedades. Muitas vezes, para não parecermos inadequados, não falamos das nossas preocupações e elas se transformam num monstro que ninguém sabe o que é. Questões que clareiam problemas começam por a quando, o que, como, e a onde. Por exemplo, quando você saiu ontem parecia chateado. Você está bem agora? 4. Reclamações com recomendações. Quem colocar um problema ou fazer uma reclamação deve fazê-lo sugerindo possíveis soluções ou recomendações. Assim, eu me torno a serviço da construção da equipe. Por exemplo, que eu fico ressentido quando você não me responde ao celular. Eu agradeço se você verificar mais vezes se ele está ligado. 5. Esperanças e desejos. Neste passo, as pessoas são convidadas a compartilhar suas esperanças na vida e, muitas vezes, só o fato de expressá-las já é uma grande ajuda para cada um. Por exemplo, espero que possamos estar mais tempo juntos neste final de semana. Eu lidero o processo e vocês lideram o conteúdo. A intenção de Virginia Satir sempre foi ajudar as pessoas a terem mais responsabilidades pelas suas próprias preocupações internas e reclamações, através deste processo simples de compartilhamento e retificação e, assim, serem suportes uns para os outros. Ela verdadeiramente encorajava as pessoas a responder ao outro e comunicar-se de uma maneira congruente. Afinal, para Virginia Satir, as pessoas têm valor e o que elas falam também tem valor. Aprender a escutar. O livro destaca a importância da escuta ativa na formação de relacionamentos saudáveis. O autor ensina como se tornar um bom ouvinte e se conectar com as pessoas de uma forma mais profunda. Para treinar a habilidade de ouvir, Rangel recomenda a técnica 80-20. Do tempo que você tiver para conversar com a sua equipe, ou com uma pessoa, gaste 80% ouvindo e 20% falando, explica. Quando estiver falando, gaste 80% do tempo perguntando e os demais 20% fazendo suas considerações e dando sua palavra final. Aprendendo a ouvir mais. Seja humilde. Pergunte para as pessoas com quem você se relaciona-se. Na percepção delas, você é uma pessoa que sabe ouvir. Reconheça a necessidade. Se o resultado do item 1 for negativo, reconheça que é preciso mudar seu comportamento. Enxergue os ganhos. É fundamental reconhecer os ganhos pessoais e profissionais que você poderá ter com essa mudança. É difícil mudar um comportamento quando não se enxerga um ganho efetivo, afirma Rangel. Traine. Aplique a técnica 80-20. É preciso agir para mudar ou de nada valerão os passos anteriores, acredita. Avalie resultados. Após 30 dias iniciais de treino, peça um novo feedback às pessoas para avaliar o seu progresso. Repita o processo. Repita a sequência a treino e feedback até sentir que o novo comportamento já está sendo adotado naturalmente. Comemore. A comemoração servirá para você se sentir vitorioso e saber que o esforço valeu a pena. Comportamentos positivos. O livro destaca a importância de desenvolver comportamentos positivos na formação de relacionamentos saudáveis. O autor ensina como incorporar comportamentos positivos em sua vida diária para melhorar seus relacionamentos. Um relacionamento pode ser criado e recriado durante a sua duração. Como resultado, não pode existir uma definição universal da relação ideal, o que resulta com uma pessoa, um casal ou grupo pode ser diferente para outro. Porém, boas relações parecem partilhar certas características, tais como item respeito mútuo, item igualdade de direitos e responsabilidades, item aceitação das limitações de cada um, item mais interações positivas que negativas, item resolver problemas de modo rápido e eficaz, item a capacidade de comprometer nos aspectos práticos do dia a dia, item nunca a ter de comprometer os seus valores fundamentais, item alcançar um equilíbrio entre o tempo que passam juntos e o tempo que estão afastados. Autoconhecimento. O livro destaca a importância do autoconhecimento na formação de relacionamentos saudáveis. O autor ensina como conhecer seus pontos fortes e fracos para melhorar seus relacionamentos. O autoconhecimento, como a própria palavra diz, é o conhecimento que uma pessoa tem sobre si mesma. É uma investigação individual que busca identificar quais são as características mais marcantes, os gostos, as inclinações, os padrões de comportamento e os sentimentos vivenciados por ela. Esse aspecto pode colaborar com o desenvolvimento da autoconfiança necessária para tomar decisões, planejar nosso futuro e definir objetivos e metas de forma eficiente. Conhecer-se mais e melhor também ajuda no controle das emoções, tanto negativas quanto positivas. Dominá-las é uma forma de evitar problemas de autoestima, ansiedade, frustração e instabilidade emocional, entre outras dificuldades psicológicas. Sendo assim, o autoconhecimento é benéfico tanto no âmbito pessoal quanto no profissional. Por meio dele, é possível efetuar escolhas e tomar decisões que facilitem o cotidiano, além de encontrar o caminho certo a seguir rumo à sua carreira de sucesso. Por que se conhecer é tão importante? Depois de entender o conceito, é preciso saber por que ele é tão importante para o desenvolvimento completo de um profissional bem-sucedido. Sendo assim, conheça a seguir alguns benefícios do autoconhecimento de que você poderá desfrutar ao praticá-lo. Aceitação, o livro destaca a importância da aceitação na formação de relacionamentos saudáveis. O autor ensina como aceitar a si mesmo e aos outros para construir relacionamentos mais fortes e duradouros. Aceitação significa consentir, aprovar e receber. É aceitar o que é exatamente como é. Mas aceitar se esforçando proativamente para evoluir e não para regredir. Aceitar é treinar a sua mente emocional para entender que você deve aceitar tudo é como é e, ao mesmo tempo, agir do modo mais inteligente e estratégico possível para encontrar a melhor solução, visando sempre a evolução. Praticar a aceitação não é fácil, mas faz parte do nosso processo de evolução. Aceitar também é um treino. Você treina a aceitação, assim como treinou escovar os dentes depois de uma refeição ou levantar da cama quando o despertador toca. Qualquer habilidade emocional pode, e deve, ser treinada. A aceitação é mais uma delas. A aceitação gera melhorias na maneira como você enxerga o mundo, enxerga a si mesmo e enxerga as outras pessoas. Quando começa a praticar a aceitação você evolui como ser humano porque você se torna mais autoconfiante, sereno, paciente, empático, pacífico, feliz. Você reduz o estresse, a tristeza, a preocupação exagerada, os medos e as inseguranças que nos cercam. Na minha visão, precisamos entender e praticar os três tipos de aceitação citados. A aceitação da vida. A aceitação de si próprio. A aceitação das pessoas. Envolvimento. O livro destaca a importância do envolvimento na formação de relacionamentos saudáveis. O autor ensina como se envolver de forma positiva com os outros para construir relacionamentos mais fortes e duradouros. Como fazemos esse envolvimento? Falando com as pessoas sempre, mas não necessariamente todos os dias. Porém, manter uma constância. É isso que fazemos com nossas paixões. E não importa o lugar. Com elas, nós falamos por telefone, ou por carta, e-mail, redes sociais, pessoalmente. Quando não falamos, ficamos distantes, a paixão diminui, esfria o relacionamento e não há mais envolvimento. As pessoas não nos levam para suas casas e podem ter outras paixões, esquecendo o que passou. Mas, para voltarmos a essas paixões, contamos com nosso amigo, que conhece as pessoas, o coração do apaixonado. Ele nos ajuda a encontrar o melhor caminho, a melhor maneira para que voltemos às casas de nossas paixões. Esse amigo vai atrás, corre, marca encontros, manda bilhetes, ou seja, ajuda no engajamento para que a paixão seja retomada. Se você chegou até aqui, muito obrigado por ter assistido. Se inscreve, deixa seu like, ative o sininho e até a próxima!